Depois da batalha violenta de Qin Shi Huang contra Hades, o rei do submundo, a oitava batalha de deuses contra humanos vai se iniciar. A ciência contra magia, Nikola Tesla vs Beuzebú. Opa, eu sou o Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E vem comigo para mais um vídeo de Ragnarok Ragnarok. E eu acho que eu nem preciso avisar que é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, pois essa luta tá tão insana que é de explodir o coração, literalmente. Depois da luta de Qin Shi Huang, a Brunilda vai até o quarto do próximo lutador que irá representar a humanidade. A porta de seu quarto é semelhante a de um cofre. A Brunilda está animada, ela diz que esse homem é alguém único, o único em toda a humanidade que é um feiticeiro. Ele é o cientista gênio que inventou tecnologias que são usadas até hoje, assim como geradores de corrente alternada, equipamentos de rádio e luz fluorescente. O homem chamado de o maior cientista louco de seu tempo. Um personagem misteriosamente profundo, as suas criações até mesmo parecem magia, mas o Tesla não gosta dessa palavra. Ciência é uma palavra que o descreve. Logo, a nona valquíria mais velha aparece, e Nikola Tesla e Gondos se fundem. Poderosos raios de luz são emitidos. O que os outros chamam de Deus, eu chamo de leis da física. Uma armadura surgiu em volta de seu corpo, o superautômato. Ele agora está pronto para a luta. Enquanto isso, Beuzebú pede para que Hermes informe Zeus, pois ele será o próximo a lutar, Beuzebú. Esse nome é odiado toda vez que é escutado. Assim como seu apelido, o Senhor das Moscas, disse que ele foi amaldiçoado pelo primeiro governante do inferno, o demônio Satanás. Assim, se tornando o deus mais solitário dos céus. Durante muito tempo, Beuzebú se encontrou mergulhado na solidão, pois devido aos rumores de ter sido amaldiçoado, ninguém ousou se aproximar dele. Dizem que todos os deuses que se aproximaram dele, simplesmente morreram, e esse medo fez com que ninguém se aproximasse de Beuzebú. E da mesma forma, Beuzebú nunca se aproximou de ninguém. Até que três anjos apareceram, Lúcifer, Azazel e Samael. E esses três anjos se aproximaram de Beuzebú. Com persistência, eles conseguiram romper a solidão de Beuzebú. Assim, se tornando grandes amigos, no Jardim do Éden, eles brincaram juntos e comeram juntos. Essas simples coisas eram o suficiente para Beuzebú sorrir. Finalmente, Beuzebú não estava mais sozinho, ele encontrou verdadeiros companheiros. Ou pelo menos, foi isso que ele pensou naquela noite. No dia seguinte, depois da pequena festa que eles fizeram acampando, Beuzebú acordou completamente coberto de sangue. Mas aquele sangue não era dele, e sim de seus amigos, Lúcifer, Azazel e Samael. Todos estavam mortos. Beuzebú ficou completamente abatido e entrou em desespero e quis saber quem foi o responsável por esse massacre. Logo, ele se lembrou de sua maldição, dos rumores de quando deuses são mortos ao se aproximarem dele. Quando Satanás tira a vida de alguém, ele ataca o seu coração. É como se Satanás devorasse os seus corações. Ele olha para os corpos de seus amigos, e um enorme ódio toma conta de seu coração. Essa foi a primeira vez que Beuzebú teve um propósito em sua vida. E o seu propósito é se vingar de Satanás. Desde então, Beuzebú dedicou-se por completo em investigar sobre Satanás. Ele leu diversos livros e realizou diversas pesquisas. Um dia, enquanto estava pesquisando, uma mulher chamada Lilith foi até ele com a intenção de ajudá-lo a encontrar Satanás. Beuzebú demonstra resistência e diz para ela não chegar perto dele. Mas ela insiste em ajudá-lo com essa missão. Afinal, ela foi uma amiga de infância do Lúcifer. E ela irá ajudá-lo a dar um jeito em Satanás. Ele querendo ou não. E Beuzebú se vê obrigado a aceitar a ajuda de Lilith. De alguma forma, ela até mesmo se parece com Lúcifer. E então, com a ajuda de Lilith, Beuzebú deu continuidade à sua investigação. Eles andaram por diversos lugares. Desde as fronteiras do céu e até as profundezas do inferno. Mas não encontraram nada. Enquanto caía no sono em sua mesa de trabalho, ele sentiu a presença de um ser maligno em suas costas. Era Satanás. Ao se virar para trás, ele viu o demônio segurando Lúcifer e seus amigos. Ele espreme os amigos de Beuzebú em sua mão enquanto dizia O que você ama, perecerá. Ele acorda extremamente assustado. Aquilo foi um terrível pesadelo. E rapidamente Lilith chegou e o consolou. Beuzebú se sente culpado pela morte de Lúcifer. E deseja, do fundo do seu coração, vingar a morte de seu amigo ao lado de Lilith. Finalmente, Beuzebú não estava mais sozinho. Ele quer proteger a Lilith para toda a eternidade. E o sentimento parece ser recíproco. Mas depois de um longo caminho procurando Satanás, Beuzebú finalmente o encontrou. Por um pequeno momento, Beuzebú ficou inconsciente. E quando acordou, o seu braço já tinha atravessado o peito de Lilith. Naquele momento, ele entendeu o que o Satanás tinha falado. No momento em que o seu amor atinge o seu ápice, Beuzebú destruirá o que ama. Os amigos que ele fez, os momentos de diversão, é nesse momento que Satanás ganha vida. Beuzebú sempre foi Satanás. Durante muito tempo, ele estava adormecido no corpo de Beuzebú. Beuzebú viu a Lilith morrer em seus braços. O espírito vingativo que o acompanhou por tanto tempo, foi o mesmo que o fez perder o rumo. Ele se tornou uma pessoa completamente vazia, que agora apenas deseja a morte. Finalmente, a oitava batalha vai começar. Beuzebú chega na arena, deixando todos completamente assustados. Ele é o ser que os deuses abominam e o temem. O poder de sua maldição finalmente será libertado. A raça humana treme de medo todas as vezes que escuta o seu apelido, o Senhor das Moscas. O deus amaldiçoado por Satanás finalmente está na arena. E em seguida, Nikola Tesla vai à arena. Ele salta para o alto impressionando todos os espectadores com a sua ciência. Ele se apresenta no campo de batalha dando um show de luzes. E até mesmo escreve o seu nome com raios de energia. A armadura de Tesla chamou muita atenção. Ele até mesmo parece um robô. Os lutadores ficam frente a frente. De um lado temos o Senhor das Moscas. E do outro temos o Homem que transformou a ciência em magia. A luta se inicia. E Tesla faz o seu primeiro movimento. Ele caminha lentamente até Beuzebú e começa a rodeá-lo. Tesla está bastante animado. Ele diz que Beuzebú é bastante diferente da literatura. Bom, de qualquer forma, essa será uma boa pesquisa. Então Beuzebú responde e diz que essa não será uma grande luta. Ele apenas irá destruí-lo. Afinal, a vontade dos deuses é ver a humanidade destruída. Mas Tesla não concorda muito com essa ideia. A destruição nada mais é do que algo muito absurdo. Assim como o abandono de uma criação. Até mesmo a imatura raça humana entende isso. Com tentativa e erro, sempre seguiremos avançando. Os nobres traços de sabedoria que deixamos em nosso rastro. Uma forte convicção para visualizar o futuro. E com essa determinação, nós, os humanos, sempre estaremos avançando. Isso é algo que os deuses não podem impedir. Um silêncio se forma entre os dois lutadores. Criação, avanço, nada disso me importa. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A aura de Beuzebú ficou mais pesada. E com o seu cajado, ele causa um pequeno rastro de destruição. Destruindo o pilar que estava atrás de Tesla. Sem dúvidas, foi um ataque mágico poderoso. Mas para Tesla, aquilo não foi magia. Foi ciência. E Galileu Galilei concorda. Afinal, toda ação tem uma reação. Se o pilar quebrou, foi porque algo provocou isso. Thomas Edison complementa dizendo que são vibrações. E o interessante é que a gente pode ver o Einstein sentado ali bem no fundinho. Ao que aparenta, a arma de Beuzebú provoca poderosas vibrações. Um super vibrador. E com essa arma, ele pode destruir pequenos objetos. Até mesmo causar terremotos. Beuzebú avança contra Tesla. E desfere um golpe cortante com a mão direita. Tesla se esquiva, mas sofreu alguns arranhões em sua armadura. As vibrações de Beuzebú ficaram tão agudas que se tornaram poderosas lâminas. Essa habilidade de Beuzebú é tão poderosa que até mesmo consegue desintegrar um deus com apenas um toque. Não levou nenhum segundo para o Tesla perceber que se fosse acertado, ele seria dividido em dois. De repente, Tesla avança em uma velocidade impressionante. Tesla desfere uma grande quantidade de golpes. Mas Beuzebú se esquiva de todos eles com tranquilidade. Tesla então decide usar o punho pulso de plasma. E o mais interessante é que o traje se alimenta da energia vital da Valkyria. O super automato é capaz de converter essa energia em alta tensão. No entanto, Beuzebú ainda está conseguindo se esquivar de todos os ataques. Tesla percebe que terá que tentar uma outra coisa para conseguir acertar o Beuzebú. Então ele avança mais uma vez, mas dessa vez sem liberar energia em seu ataque. Ele usa uma de suas mãos como propulsor de energia. Consequentemente conseguindo alcançar o deus e acertá-lo. Porém, Beuzebú não foi ferido. Ele utilizou as suas vibrações para criar um escudo. Anulando completamente o ataque de Tesla. Beuzebú então decide levar a luta mais a sério. Ele não quer estender essa batalha. Soratfall, gula do anjo caído. Ao dizer tais palavras, a imagem de uma música demoníaca aparece atrás dele. Ele está se preparando para lançar um poderoso ataque de vibrações. Mas Tesla não se abala. Afinal, a ciência não possui limites. Ele usa um dos seus punhos de plasma contra as vibrações de Beuzebú. Os ataques se chocam e Beuzebú aumenta a frequência de suas vibrações. Consequentemente vencendo Tesla nessa disputa. Diante de Nikola Tesla, ele diz. Como eu pensei, você também não consegue. Beuzebú, uma entidade com duas faces. Como o deus da fertilidade, Baal, traria chuva para todas as criaturas vivas. Como o demônio das moscas, Zebul traria destruição à terra. O deus era adorado no templo de Palmyra, segundo as tradições cananéias. Até o momento, a defesa de Beuzebú se demonstrou ser impecável. Logo, temos uma breve explicação sobre as habilidades de Beuzebú. Basicamente, ele usa a mão esquerda para a defesa e a mão direita para o ataque. E se não bastasse, o seu cajado aumenta muito o seu poder destrutivo. O ataque da lança e a defesa do escudo. Beuzebú une o melhor dos dois mundos. Tesla mais uma vez fica empolgado com as habilidades de Beuzebú. Bom, ele tem esse costume de ficar empolgado com as suas pesquisas. O senhor das moscas não é paciente. E diz mais uma vez que Tesla não consegue matá-lo. Nikola Tesla entende isso com uma certa arrogância. O presente pode ser seu, mas o futuro, o futuro é nosso. A humanidade sempre estará um passo à frente no futuro. Tesla se desculpa pela demora. Ele agora está carregado. O céu se enche de raios, ele se prepara para mostrar o valor e a evolução da humanidade. Com as mãos, ele cria o infinito e a humanidade não possui limites. Uma jaula de energia se forma, criando uma verdadeira prisão de deuses. Logo, Tesla começou a flutuar no ar. Neste mundo quadrado de 9,63 metros, o único deus sou eu. Diversas crianças ficam impressionadas com Tesla e logo temos mais alguns detalhes de sua história. Após a morte de Tesla no ano de 1943, muitas pesquisas que não foram publicadas foram roubadas de sua casa por uma pessoa misteriosa. Os rumores diziam que os culpados eram o FBI e a KGB. Os Estados Unidos e a União Soviética queriam algo em específico. Uma das pesquisas de Tesla, a manipulação da gravidade. Em outras palavras, um sistema antigravitacional. No entanto, ele nunca conseguiu colocar essa ideia em prática, pois naquela época, ele não tinha os recursos necessários. Mas o sistema antigravitacional sempre esteve dentro de sua cabeça. Após prender Beelzebue em sua prisão, Tesla decide dar boas-vindas ao convidado. Ele avança em uma velocidade impressionante e ataca a defesa de Beelzebue. Pela primeira vez na oitava rodada, essa foi a primeira vez que ele foi atingido. Tesla elogia a velocidade de reação de Beelzebue e sem perder tempo, realiza mais um ataque. Antes que o deus pudesse usar suas vibrações, Tesla se move para suas costas e desfere mais um ataque, ferindo novamente o Beelzebue. Beelzebue fica irritado e concentra uma alta frequência de vibrações em sua mão direita e ataca a Tesla com um golpe cortante. Mas ele se esquiva no maior estilo Matrix. Beelzebue aproveita a oportunidade para tentar acertá-lo com seu cajado. Entretanto, Tesla se move livremente pelo espaço. Até parece que ele está dançando. Ele gira pela arena e acerta Beelzebue com seus punhos de plasma. Todos comentam que ele está se movendo de uma forma completamente estranha. Esse é o Tesla Steps. A destreza de Tesla é impressionante. Ele se move tão rápido que até mesmo criou alguns resquícios de imagem. Tesla realiza um ataque imortal contra Beelzebue. O impacto cria uma enorme explosão. E com o baixar da poeira, vemos que Beelzebue bloqueou o ataque de Tesla. Beelzebue já está cansado de ver essas técnicas patéticas do Tesla. Os seus punhos nunca o alcançará. Mas Tesla discorda. No need night. As maravilhas de ontem é a monotonia de hoje. A ciência não tem limites. Não importa o que aconteça, ela seguirá avançando. Altas cargas de energia são emitidas de seus punhos. Ele cruza os braços e libera uma luz extremamente poderosa. Em um piscar de olhos, Tesla foi para as costas de Beelzebue e disparou um incrível soco, causando uma enorme explosão. A questão é que Tesla não tinha se movido em alta velocidade para trás de Beelzebue. O que ele realmente fez foi usar o teletransporte. Após o impacto do golpe, Beelzebue foi jogado para longe e desta vez ele foi acertado em cheio. O ataque causou grandes danos a Beelzebue e destruiu a parte de cima de sua roupa. Dá pra ver que Beelzebue está bebendo do suco. Após ter sido atingido, agora é sua vez de mostrar o quão inteligente ele pode ser em uma luta. Beelzebue diz que a técnica de Nikola Tesla possui três restrições. A primeira é que ele precisa de tempo para ativar. Ele teve uma chance de matar Beelzebue, mas preferiu manter distância. Segundo, há um número limite de lugares que ele pode se mover. Basicamente, durante toda a batalha, Tesla conduziu o Beelzebue para o lugar correto, onde pudesse usar o seu teletransporte. E por último, existe um limite no número de vezes que ele pode usar essa técnica. E neste momento, a bobina que estava no pulso esquerdo de Tesla explode por causa do desgaste. Tesla elogia a excelente visão de Beelzebue, Mas antes de dar continuidade à batalha, Tesla quer explicar mais um pouco sobre como funciona o Tesla's Warp. Primeiramente, é só possível voar dentro da zona gemátria. Voar por fora da zona é extremamente perigoso. E nos pontos em que ele estava disparando seus socos elétricos, ele estava, na verdade, atraindo e coletando partículas Super Tesla. Partículas que possibilitam voar pela arena. O lado negativo é que leva 63 segundos para sincronizá-las. E a cada Warp consome uma bobina de Tesla. O que significa que ele só pode teletransportar mais duas vezes. O que leva a hipótese de que se Tesla levar o seu traje à ruína, utilizando as duas últimas bobinas, ele e a Valkyria Gondul irão morrer. Pois eles estão compartilhando as suas almas. E se a armadura for destruída, os dois vão para o Vasco. Beuzebú ainda de joelhos o pergunta se ele vai conseguir arcar com as consequências de literalmente explanar suas fraquezas. Tesla diz que isso é pela ciência. A retenção de informação é prejudicial. Compartilhando generosamente novos conhecimentos, assim progrediu a ciência. Não, assim progrediu a humanidade. Beuzebú não acredita no que acabou de ouvir. E sem perceber, dá um leve sorriso. Ele se levanta e tosse sangue. Os ferimentos que ele sofreu foram profundos. Fazia tempo desde que ele não sentia tal dor. E em um passado obscuro, Beuzebú já enfrentou Hades, o rei do submundo. Beuzebú foi até sua presença para colocar um fim na sua própria vida. Como uma forma de se livrar dessa vida amaldiçoada. Hades então aceitou a luta. E Beuzebú foi derrotado. Ele chorou de felicidade ao ver que ele finalmente iria morrer. Hades então pergunta, Por que você quer tanto morrer? E Beuzebú rapidamente tenta perfurar o seu próprio corpo. Mas ele simplesmente não conseguia se matar. Momentos antes da Lilith morrer, ela colocou uma tatuagem no peito de Beuzebú. Anulando qualquer alternativa de suicídio. Ela fez isso para que ele pudesse viver. Mas para Beuzebú, essa tatuagem é apenas mais uma maldição. No entanto, Hades discorda disso. Aquilo não era uma maldição, mas sim uma bênção. Ele deveria pensar em como viver antes de pensar em como morrer. Hades pede para que ele refletisse um pouco sobre isso. antes de ter certeza sobre a sua morte. Algum tempo depois, Beuzebú voltou para o palácio de Hades. Ele ainda desejava a morte. Mas não pelas mãos de Hades. Até lá, ele pretende continuar vivendo. Até que um dia ele tenha uma morte horrível. E essa é a sua forma de se redimir com seus companheiros, que foram mortos. Posteriormente, Hades entrega o cajado de Apameos para Beuzebú. O cajado que no momento está sendo utilizado na batalha contra a Tesla. Por ter poupado a sua vida, Beuzebú desenvolveu uma certa afinidade por Hades. Querendo ou não, ele foi uma boa pessoa, pelo menos naquele momento. No passado, o objetivo de Beuzebú era realmente a morte. Mas agora, depois da morte de Hades, o que ele mais deseja no momento é exterminar a humanidade. Ele pega o crânio do cajado e uma aura negra começa a cercar Beuzebú. Zeus fica extremamente assustado com a sua atitude. Ele vai usar uma técnica proibida. Quando Baal, o deus da fertilidade, se encontra com Zebú, o demônio das moscas, um falso deus nasce, destinado a engolir a terra prometida, segundo as lendas cananéias. O pecado original do submundo. Número 0. Caos. O deus vazio. Uma esfera negra engole a arena de batalha e logo em seguida, ela explode, deixando um enorme buraco na arena. E quando a poeira abaixou, vemos Tesla gravemente ferido. Ele está coberto de sangue. O ataque de Beuzebú explodiu o mago da humanidade. Ao juntar a mão direita do ataque e a mão esquerda para a defesa, ele condensa as suas vibrações e elas explodem. E ele já utilizou essa técnica no submundo. O nível de seu poder foi tão assombroso que até mesmo passou a ser considerado um tabu. Apesar de ser um ataque incrivelmente forte, o usuário também tem o seu corpo destruído. Ou seja, ambos os lutadores estão em uma péssima situação. Beuzebú está surpreso que Nikola Tesla ainda esteja vivo. Uma de suas bobinas cai no chão e despedaça. Para sobreviver a esse ataque demoníaco, ele não teve escolha senão usar o PPP com o poder máximo para evitar parcialmente as vibrações de Beuzebú. O Senhor das Moscas reconhece o quão incrível Nikola Tesla é. Mas está na hora de colocar um fim nessa batalha. Tesla nunca quer desistir tão cedo. Não existe fim para a humanidade. Nunca existirá. Tesla cresceu no vilarejo Smilan, no Império Áustriaco, que hoje é conhecido como a Croácia Ocidental. Quando Nikola tinha 5 anos de idade, ele gostava de passar o tempo com seu irmão mais velho, Dane Tesla, no seu Instituto de Pesquisa Científica, a Zona Gemátria. Dane Tesla era o jovem inventor e todos do vilarejo contavam com a sua ajuda. Certo dia, o povo do vilarejo pediu para que o Dane construísse um moinho de vento. Mesmo com medo de errar, o Dane iniciou a construção. Enquanto uma terrível tempestade caía sobre o vilarejo, o Dane decidiu sair no meio da chuva para conferir o moinho. E com a demora do retorno de Dane, Nikola decidiu ir atrás dele para ver se ele estava bem, mas ao chegar ao local, ele viu que o seu irmão mais velho foi atingido por um raio e não resistiu. Depois da morte de Dane Tesla, o moinho foi finalizado de acordo com os projetos que ele criou. Mas o moinho não funcionava. E desde aquele dia, dia após dia, Nikola se manteve trancado dentro da Zona Gemátria, deixado por seu irmão. E então, seis anos depois, algo incrível aconteceu. O moinho desta vez estava girando e estava com um design inovador. Tesla, aos 11 anos de idade, conseguiu finalizar o trabalho de seu irmão. Dane Tesla se eternizou na ciência. E mesmo após a sua morte, Nikola Tesla não deixou de realizar suas pesquisas. A ciência, humanidade, para nos conectar com o futuro, Dane Tesla desta vez está assistindo seu irmãozinho lutar pela humanidade. Tesla se levanta. Ele não pretende desistir tão cedo, a humanidade é uma só. Tesla avança contra Beelzebub e faz movimentos em zigue-zague, mas Beelzebub consegue defender. Tesla tenta novamente mais uma investida. Beelzebub contra-ataca Tesla, mas ele se esquiva para trás. Por causa do seu desgaste, Beelzebub não pode utilizar a técnica do Deus Vazio novamente. A última bobina de Tesla, no momento, é a única coisa que pode definir o resultado dessa batalha. Os golpes de Tesla e de Beelzebub se chocam, mesmo estando por um fio, Tesla ainda mantém um sorriso no rosto. Beelzebub consegue acertar o ombro de Tesla, e ele percebe que o Tesla Steps não pode mais ser usado. As vibrações de Beelzebub causaram grandes danos à arena de batalha, o que a deixou completamente desnivelado. O Tesla não pode mais deslizar sobre a arena. Por outro lado, Beelzebub também está no seu limite. As suas próprias vibrações estão o machucando, e se ele continuar assim, ele vai morrer. Ele avança contra Tesla, mas a tatuagem de Lilith não deixa ele continuar. No entanto, Beelzebub não estava desistindo de sua vida. Ele estava arriscando a sua vida para vencer a humanidade. Logo, a marca de Lilith desapareceu, e Beelzebub desferiu uma poderosa onda de ataques para cima de Tesla. Ele está sacrificando o seu corpo. Tesla bloqueou a maioria dos ataques, a sua armadura está toda destroçada, mas toda vez que a humanidade está em perigo, ela evolui. E Tesla agora está evoluindo ao utilizar a sua última bobina. Fortes luzes são emanadas de seu corpo. O mago da humanidade está mostrando mais uma vez que limites não existem. Essa luz emitida pela última bobina de Tesla era como o que Nikola Tesla costumava fazer. Ele iluminou todo o planeta. E agora, ele iluminou os corações da humanidade. A plateia grita como uma só. Tesla, mesmo coberto de feridas, ainda está confiante na sua vitória. Tesla parte para o ataque e Beelzebub bloqueia. Tesla então solta uma chuva de socos contra a defesa de Beelzebub. A vontade e a determinação dos deuses e da humanidade se colidem. No entanto, o primeiro a chegar no seu limite é Nikola Tesla. Os danos que ele sofreu com as vibrações do deus vazio foram terríveis, mas ele não se ajoelha. Ele desfere mais um golpe e é jogado para trás. Momentos antes de Beelzebub finalizá-lo, Tesla usa a mão esquerda como propulsor e a mão direita para se preparar para o seu último ataque. A bobina de Tesla começa a girar e o braço de Tesla simplesmente desapareceu. A mão direita de Tesla se teletransportou para trás de Beelzebub. Enquanto o punho direito de Tesla vinha por trás, mais um punho vinha pela frente. Parecia não haver saída para essa emboscada. Entretanto, rapidamente Beelzebub faz uma jogada de mãos. E agora com a mão esquerda, ele defendia o ataque de trás e com a mão direita, ele perfurou o corpo de Tesla. Beelzebub conseguiu perceber o movimento malicioso de Tesla. Admitindo a derrota, Tesla diz que foi ingênuo. Você é melhor do que eu. Parece que você estava um passo à frente. Mas Beelzebub discorda. Não, eu apenas confiei em você. Eu sabia que alguém do seu calibre não me desafiaria para uma simples disputa de força. Você nunca faria isso. Tesla se sente honrado com seu comentário. E logo Beelzebub vira as costas e vai embora. Antes de partir, Tesla faz a sua última declaração para a humanidade. Levante a sua cabeça. Nesta luta, nós evoluímos ainda mais. Desde que não desistamos. A ciência, a humanidade, nosso fim nunca chegará. A Valkyria Gondol com quem Tesla fundiu a sua alma aparece para apoiá-lo. Tesla grita para que a humanidade nunca parasse de olhar para frente. A humanidade deve continuar evoluindo. A sua armadura e o seu corpo são transformados em poeira. Tesla desapareceu para sempre. E o vencedor da oitava rodada do Ragnarok é o Senhor das Moscas, Beelzebub. Mas no fundo, Beelzebub gostaria que Hades não o tivesse atrapalado novamente. Ele ainda espera a morte. E caso queira ainda mais adrenalina, eu deixarei esse vídeo da luta do Qin Shi Huang contra o Hades bem aqui na tela. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse, pois assim você também ajuda o canal a crescer. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o Marcelo e a gente se encontra no próximo vídeo.